Destemido mosqueteiro socialista, para quem a história tira o chapéu e a vida estendeu o tapete vermelho por onde passastes, com a armadura das ideias e a lança sempre em riste à busca do horizonte. Serias somente homem se não fosses o semeador de esperanças, inveterado viajante por dias que pareciam séculos, desde os tempos cruentos da escuridão, tateando paredes de ferro em brasa nas masmorras de todas as ditaduras, construindo séculos que parecessem dias. E sempre aparecias do outro lado do rio, volátil e sagaz de dentro das brumas, com um sorriso irredento e desafiador, que nenhum exército conquista, nenhuma noite escurece, ou prisão que emudeça, ou indiferença que resista. E saltitante tal e qual inesperada notícia, irreverente e pronto para a próxima batalha, lá estava o guerrilheiro das ideias e dos gestos, sempre a preparar o festival de praças cheias e arquitetar a gravidez das revoltas e desenhar propostas que surgem do nada, como surgem as tempestades rebeldes e nascem, sabe-se de onde, os ventos novidadeiros. Estes ventos que carregam nas asas envoltas em bandeiras vermelhas às histórias de revoluções e utopias, fadadas a serem vitoriosas sem datas e tão intensas e duradouras e esperançosas que foram a única bagagem do comandante peregrino, que perambulou o mundo e navegou a vida sem esquecer a origem, sem perder o destino, mas que por hora parte por mares desconhecidos, cujo porto são as histórias contadas em rodas de feira, portas de igreja, conversas de presídios, motins de operários, trincheiras socialistas, ou confissão inaudita diante de todo espelho, cuja sina refletia eternamente a fome de justiça. Destemido mosqueteiro socialista, serias homem se não fosses lenda. E assim ficou pronto.